A aura de Spidey radiou-se no ambiente, elevando seu poder de batalha. Raios passaram a expocar ao redor de seu corpo e os dedos da mão direita cobertos parcialmente por uma bandagem se moviam timidamente. Já havia perdido tempo demais tomando o caminho errado. Se voltasse naquele exato momento, talvez ainda houvesse tempo. Zack e Frey também elevaram seus poderes ao invocarem suas auras de batalha e não se intimidaram diante da crescente energia de seu adversário. O confronto das três forças sacudiu o salão, derrubou estátuas de seus pedestais e fez com que um belo vitral se espatifasse numa chuva de cacos coloridos. Spidey aproveitou o momento e impeliu-se em ataque num avanço súbito e perigoso. Essa é uma história de aventura e fantasia inspirada em Cavaleiros do Zodíaco e em Yu Yu Hakusho. Se forças das falanges angelicais e das profundezas infernais o trouxeram até aqui, significa que é um escolhido. Deixe seu like, inscreva-se no canal e seja bem-vindo ao capítulo 41. Eles bem que tentaram, mas quando ameaçaram reagir, já estavam liquidados pelo adversário mais terrível que já haviam enfrentado. Caíram lado a lado se juntando aos outros três. O corpo de Zack Zodíaco emitia espasmos habituais de alta voltagem. Como os demais, não estava morto, tanto quanto Frey que estendeu a mão tocando a ponta da bota de Spider que pensava. – Serei obrigado a matar pessoas se isso continuar. Minhas forças estão sendo gastas muito rápido. Perto dali, num corredor. Snake encontrava muitas dificuldades para enfrentar um paladino cujo corpo estava queimado em vários pontos. – Estou muito decepcionado com você, discípulo de Lin Mitsui. Disseram-me que era forte, mas estou vendo que tudo não passa de falácia. O líder da Anarquia 8 arquejava. As centenas de golpes que havia desferido segundos antes foram repelidos e os poucos que conseguiu acertar não foram bastante para nocautear o oponente. Os cabelos de Snake caíam por sobre o rosto e sua respiração pesada e cadenciada jogava-os para cima na altura da boca. Tímidas chamas creptavam em seus punhos cobertos pelas ataduras e eram tão fracas que mal lançavam sua sombra à parede. Axe Van Halder sorria ante a demonstração de fraqueza de seu oponente. Embora seu corpo fumigasse em algumas partes, toda vez que pensava que aquele homem intencionava tomar o poder em Paladium, tinha vontade de rir. – Escute, cara, não somos os vilões. Maio Vento é a pessoa que está conspirando aqui, ele junto de outros paladinos das forças especiais. – E daí? – Como assim, e daí? Você é algum tipo de idiota por acaso? Estou um pouco me fudendo para quem está prosperando e quem não está. A única coisa que quero é enfrentar os mais fortes. Será que nunca passou por sua cabeça que isso tudo é um grande desperdício? Tornámonos fortes e mais fortes e para quê? Para fazer rondas por estes corredores e a segurança de príncipes, sheiks e políticos. Eu vou acabar com você, Snake, mesmo que não seja grande coisa. Depois, acabarei com Spider antes de ir atrás de Maio Vento e enfiar a cara dele no próprio rabo. Sabe, aquela cicatriz que ele leva na cara me enoja. E desde que o vi pela primeira vez, fiquei com vontade de limpar aquela coisa horrível desse país miserável. – Que filho de uma puta? – Snake suspirou. Axe avançou contra Snake. A aura de batalha foi um breve vislumbre que circundou seu corpo e o seu brilho eletrificante em seu punho direito. Foi o fator proeminente. – Coroa, ele entrou. – Warhalder atingiu Snake bem na cara, arremessando-o para trás. O anarquista chegou a ameaçar um bloqueio, mas a velocidade de seu adversário aumentou surpreendendo no terço final do avanço dele. Chocaram-se contra uma pilastra do corredor destruindo-a fora antes de atingir a parede que desabou por cima do seu corpo. Spider observou o último ataque de Axe Van Halde e parou no limiar entre o corredor e o salão onde lutara. – Acredito que teria um adversário à altura agora, estou certo? – Axe perguntava se virando para o major da guarda misaânica. Spider não disse nada, apenas ergueu os braços colocando-a sem guarda. Antes que ambos pudessem invocar suas auras de batalha, uma voz os interrompeu. – Esperem! – Os olhos apontaram para a pequena pilha de escombros num dos limites do corredor. Era Snake que se erguia por debaixo dos entulhos, pronto para continuar a luta. – Esse combate ainda não acabou. Vejam só quem voltou dos mortos. Axe ironizou. Snake se ofegava, completamente sujo de poeira. Suas roupas ganharam uma tonalidade acinzentada e seus cabelos, que estavam brancos como os de uma velha bruxa, agora caíam em cirandas por sobre os ombros, evidenciando o rosto. – É, eu sou duro na queda! – Disse ele em meio a um sorriso. Axe mineu a cabeça em desagrado. Devia ter fingido que estava derrotado, assim ficaria vivo. – Prepare-se, Paladino! – A-a-a-a-a! – A-a-a-a! – A-a-a! – A-a-a! – A-a-a-a-a! – A-a-a-a-a-a! – A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! – Spider sentiu o súbito aumento da aura de batalha de Snake e teceu um comentário a respeito de Axe van Hauder. Cometeu um erro primário. O paladino sentiu um forte calor vindo das chamas que não o infligiram antes e arregalou os olhos quando seu oponente desapareceu de sua vista numa super velocidade. O quê? Estou aqui. Snake latiu, surgindo nas costas dele. Esperou que Axe se virasse para desferir uma chuva de socos flamejantes que estavam bem mais fortes até o arremessar para trás, após uma pequena explosão de chamas. Desgraçado, como pôde ter aumentado a sua força do nada? Jamais deve subestimar um adversário paladino. Você desprezou o seu pelo simples fato de ele não trajar um uniforme da guarda mizânica. Deveria se envergonhar. Spider disse num tom professoral. Isso não vai ficar assim. Não vai... Axe fechou os olhos cedendo a inconsciência e sentindo o amargo gosto da derrota. Estamos indo no caminho errado, não estamos? Snake perguntou de costas para Spider. Sim, Spider respondeu. Ventou e os demais não passaram por aqui. É seguro voltar pelo mesmo caminho? Não. Há muitos alarmes no palácio. Quinze setorizados e cinco centrais. Acredito que alguns desses setorizados tenham sido disparados, o que coloca mais paladinos em nosso encalço? Alguma ideia? Spider respondeu. Sim, eu tenho uma. Obrigado pela audiência. Se gostou desse episódio, deixe o seu like. Se não, o seu dislike e uma crítica nos comentários. Se quiser acompanhar a continuação dessa saga de aventura e fantasia, inscreva-se no canal. Não custa nada. Para assistir aos outros capítulos, clique no card aí do lado ou acesse a aba Playlist.